A gente vai brilhar, a gente vai brilhar, na Globo Eu Imagens ao vivo do Sambódromo de São Paulo, por onde já passaram seis escolas. O presidente da Rosas disse antes dela entrar, foi a sexta, ele disse assim Olha, as cinco escolas que vieram antes estavam muito bem, vai ser muito difícil pra gente. A Rosas fez um excelente papel aqui na avenida. Mas uma das, digamos assim, rivais da Rosas de Ouro esta noite, e vai dar muito trabalho pra Rosas, foi a Camisa Verde Branco. Fez um belíssimo desfile. E agora você em todo o Brasil vai rever alguns dos melhores momentos do desfile da Camisa Verde Branco. Magali dos Santos, destaque do carro Abre Alas. Presidenta da escola. Diria o poeta popular a morena da cor do pecado, à frente também de gladiadoras armadas de escudos. E a ala greco-romana. São os guardiões do teatro romano. O coração bate muito mais forte. Você se lembra dessa morena? A Hidra é ópera do compositor italiano Giuseppe Verdi. Ela foi composta em 1871 para comemorar a abertura do canal de Suez. E por isso mesmo é a ópera que se passa no Egito dos faraós. A Hidra é uma princesa etíope feita escrava pelos egípcios. Ela se apaixona por Hadamés, um oficial escolhido para comandar o excesso egípcio numa guerra contra a Etiópia, o país dela. O oficial corresponde ao seu amor. No final, Hadamés é condenado à morte. Ele é enterrado vivo e Aida, sem que ninguém saiba, acaba acompanhando o seu amor. Os dois morrem abraçados. Uma história trágica. Uma história que, ao longo dos anos, reuniu multidões em teatros e que hoje é homenageada, citada no enredo de camisa verde e branco aqui na avenida. A história de Carmen se passa na Espanha, na Espanha do século XIX. Era uma cigana, uma mulher que enfrentizava os homens para depois desprezá-los. O cabo Dom José ou Dom José, como queira, não resiste aos encantos da cigana e acaba abandonando a noiva, Micaela, para ficar com Carmen. Quando ela tem certeza de que o policial está louco por ela, aí Carmen seduz um toureiro. Dom José fica muito irado e acaba matando Carmen no final da ópera. Outra tragédia. Outra tragédia de muito sucesso no mundo inteiro. E a ala dos marinheiros americanos. Uma ala que faz referência a outra ópera, Madame Butterfly. A história de um marinheiro americano que se casa com uma oriental japonesa. Depois de se casar, ele volta para os Estados Unidos, enquanto muitos anos depois da espera dessa japonesa, de Madame Butterfly, leve e doce como uma borboleta, quando ele volta para o Japão, ele volta com uma outra mulher. Mulher americana. A triste história de Madame Butterfly, também representada com a alegria da camisa verde e branco aqui na avenida. Vamos viajar um pouco pela bateria de Mestre Neno. Vamos viajar um pouco pela bateria de Mestre Neno. Imagens ao vivo do Sambódromo de São Paulo. Visto de longe, todo iluminado. Aguardando a próxima escola, que já está na concentração. Unidos do Peruche. Aí você tem as primeiras imagens da próxima escola a passar pelo Sambódromo. Vai ser a sétima da noite de sábado e madrugada já de domingo. A informação da concentração é do repórter César Trale. William, quando a gente vê aquele monte de carro alegórico invadindo a passarela, todo mundo fica falando, ó, que bonito, que coisa maravilhosa. Parece que foi muito fácil de fazer, mas não é não. Está aqui o João Henrique, que é um escultor premiadíssimo nessa área de carnaval. O João fez todas as esculturas da Unidos do Peruche e já fez mais de mil esculturas lá no Rio de Janeiro para as escolas de samba do Rio. João, mostra aí como é que ia trabalhar fazendo escultura. Olha a mão dele, ó. Você não parou até agora, né? Até agora não. E continua, né? Depois do carnaval a coisa continua. João, uma coisa que chama muito a atenção da gente. A matéria-prima principal dessas esculturas de carro alegórico é o isopor. Agora, o isopor não é um material muito resistente. Como é que esse pessoal consegue ficar em cima aí sem cair? Bom, a gente usa o isopor pela facilidade que ele dá por causa do peso. Mas ele recebe um tratamento feito com um empastamento de papel e cola e uma impermeabilização. Isso pode ser feito com resina, líquido e brilho, isso é um preparo de chuva. João, quantas esculturas você fez no Rio para esse carnaval? Ave Maria. É difícil contar, entendeu? Mas a ronda é uma média assim de umas 240, por aí, 300 pés. Em quanto tempo? Desde março. Deus do céu. Tá bom, boa sorte. Obrigado, tudo de bom aí. Vamos falar agora de outro ponto aqui do sambódromo com a repórter Eleonora Pascoal. Estamos aqui do outro lado da concentração e o pessoal aqui estava desesperado, nervoso, porque este carro alegórico, que é o Abre Alas, ele tem 13 metros de altura. E aquele moço que está lá em cima, ele tem um resplendor muito alto. E quando ele passar por essa torre que nós estamos vendo, ele vai ter que sentar no carro alegórico. Ele vai ter que abaixar, porque senão ele vai bater e não tem perigo. Não, absolutamente. O pessoal técnico que construiu o carro nos garantiu perfeitamente que o carro vai passar numa boa. Agora, o enredo da Peruche é uma crítica, uma sátira a tudo o que acontece durante o desfile. E o presidente da escola é o mais satirizado. Afinal, ele tem Mercedes, ele tem celular, ele tem o que mais? Eu tenho três pilhas maravilhosas que me fazem eu segurar a onda nessa escola. Como é que é ser satirizado pela própria escola? É muito gostoso, porque nós sabemos que isso vem do mundo do coração. Olha, está começando o desfile. Aqui a comissão de frente. Edson, por favor, mostra. É uma comissão robotizada. Eles estão se aquecendo, porque eles vão desfilar no passo do robô. Olha, o pessoal aquecendo ali as mãos, se concentrando, porque é um passo ritmado. No ritmo, eles têm que ser um robô em cena. Aqui do meu lado, chegando agora, o carnavalesco da escola, o ABC, que já fez muitos carnavais no Rio de Janeiro. E esse é o terceiro da Peruche, né? Esse é o terceiro da Peruche. Como é que é essa sátira? Foi muito difícil. É, nós vamos brincar. Brincar de carnaval, brincar com coisas sérias, brincar com a mídia, brincar com o sambista. Mas falando sério, não indicando os direitos do sambista. É uma confusão, a concentração é muito credenciada na pista, inclusive eu, não é? Estamos todos crachás e a gente vai brincar dessa forma. Mostrando que o sambista tem valor e que o chão é o mais importante para o sambista. Mais eles reduzem, mais eles criam regulamentos e o sambista vai se adaptando. Obrigada, Alvesi. Boa sorte. Trale, tem muito picão aí onde você está? Tem muita gente por aqui, a gente está acompanhando aí a concentração, o pessoal se preparando já, aguardando a hora de entrar. E eu estou ao lado do Renê, o Renê veio de Brasília e olha só, ele é destaque da ala das Baianas. Está aí um homem, destaque das Baianas. Renê, como é que é essa história de desfilar no meio de tanta mulher na ala das Baianas? Eu acho que é uma coisa que tinha que ter, porque as Baianas já são as senhoras idosas, não conseguem fazer uma evolução e tendo uma pessoa mais nova, de preferência um homem, fica mais fácil elas se envolverem e rodarem, porque vai acompanhar, que elas vão ver que a pessoa está inspirada na escola. Agora, não teve preconceito não para você entrar? Eles não ficaram bravos? Não tem preconceito nenhum, sou muito bem aceito, me dou com a escola toda, graças a Deus. Agora é difícil competir com mulher na hora de chambar, hein? Não tem competição, todo mundo é no espírito do carnaval para ganhar. Tá legal, vamos falar agora de novo com a Eleonora Pascual. Nós estamos aqui com o Jamelão, que esse ano não vai de puxador da escola, por quê? Não, agora não, porque eu estava viajando e não tive tempo de ensaio, portanto não vou cantar para prejudicar a escola. Mas vai estar aqui dando uma força. Estou aqui junto com a rapaziada e até o final. A peruja esse ano faz bonito. Se Deus quiser, vamos mostrar a nossa garra e um grande carnaval. Obrigada, Jamelão. Boa, né? A Unidos do Peruja esse ano entra na avenida para defender a tradição. O enredo satiriza os sambistas de última hora, gente que compra fantasia, chega só para o desfile e não sabe nem cantar o samba. O enredo vai falar ainda dos puxadores e compositores que viram as costas para o samba e preferem compor marchinhas, um lugar garantido nas paradas de sucesso. Olha, a peruja não vai poupar nem a imprensa. Sobrou para todo mundo. E de quebra vai se queixar também dos vics. Esse pessoal importantíssimo que invade a avenida com crachá de trânsito livre e tira o lugar dos sambistas. Tudo isso com muito humor. É uma bronca muito bem-humorada, uma grande sátira de que não escapa nem o próprio presidente da escola, como você viu aí. E ele está no maior espírito esportivo para receber essa crítica da rapaziada da escola. Vamos ouvir um pouquinho do samba que está começando a, neste instante, a esquentar lá na concentração. Da concentração, a informação é da repórter Eleonora Pascoal. E nós estamos aqui do lado do carro de som, os puxadores estão mostrando o samba da peruja. É o pessoal está fantasiado. Dá uma olhada aqui, olha. O pessoal está com tudo para não deixar a peruja fazer feio na avenida. Aqui nós estamos ouvindo um pouquinho do samba e relo da peruja, que é uma crítica ao carnaval de São Paulo. A peruja está entrando devagarzinho na avenida. Do lado de cá, vamos ver se dá para a gente virar e mostrar. Olha, do lado de cá, a ala está começando a se arrumar para poder entrar. A bateria está aqui, olha. Ainda meio desarrumada, meio atrapalhada. E o pessoal chamando para as alas entrarem, para não formar buraco na avenida, porque isso perde muito ponto. Mas o pessoal está indo com garra lá para dentro, olha. Correndo um pouco aqui na concentração. É nesse local que o pessoal se forma, que o pessoal se organiza, que ele se alinha para poder entrar e mostrar o espetáculo na avenida. Então, esse lugar aqui é um pouco bagunçado mesmo. Trale! A gente está do outro lado aqui acompanhando. O pessoal teve uma certa dificuldade para formar aí as alas e conseguir de fato entrar. Está havendo um pouquinho de confusão só, porque algumas alas ficaram na frente da ordem certa da escola para poder entrar. Então, eles estão tentando botar ordem agora na última hora para ver se entram na sequência correta e não perdem ponto. A gente está acompanhando, portanto, a Unidos do Peruche e está prontinha aí já, agora sim, para conseguir entrar lá na passarela. Teve um carro alegórico aqui, olha. Esse carro teve um probleminha em uma das rodas, por isso que houve uma certa dificuldade e um atraso no posicionamento das alas. Mas o pessoal conseguiu, no suporco, trocar o pneu do carro alegórico que furou. E agora sim a gente já observa que o carro vem com tudo, já vai lá para o finalzinho da concentração. E Leandora Pascual é com você. O pessoal vai entrando, conforme abre o portão para a escola entrar, para desfilar, o pessoal vai entrando, vai entrando, vai entrando. E eles vão fazendo essa confusão que a gente está vendo aqui. Chega o pessoal da escola, pede para passar, o carro alegórico vai passar. É perigoso, os carros são muito grandes. E olha só, dá uma olhada nesse aqui. É muito bonito, tem vários espelhos. E é um carro perigoso, porque esses vidros, quando batem na gente, eles cortam. Boa, né? É tudo festa, a crítica é festa também. Começando agora, o desfile da Unidos do Peruche, no Sambódromo de São Paulo. Não deixe o samba-sambar, o enredo da escola. Não deixe o samba-sambar, o samba-sambar, o refletário, a porta-bandeira, a pera-gua na baiana. E a comissão de frente. Imagine, você junto. Você imagina juntar a animação de três blocos de carnaval. Aí você acrescenta a garra dos torcedores de um time de futebol. O resultado dessa mistura é uma escola de samba para ninguém botar defeito. É a receita da Unidos do Peruche, a escola que nasceu em 1956, reunindo os blocos Bico Doce, Ritmos de Ouro, Lava Pés e Esbulhões do Monte Azul, o time de futebol da Zona Norte de São Paulo. A Unidos do Peruche foi a primeira escola a trazer para São Paulo as figuras do mestre Sala e porta-bandeira. Mestre Sala Moreno, porta-bandeira Lídia, o primeiro casal da escola que você vai ver ainda esta noite, desfilando pela Unidos do Peruche. Peruche alerta, é melhor, é melhor, é pior, querida. Oi! Peruche! 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 Ouça a Peruche chegou e a galera fulgou. Unidos do Peruche entrando na avenida para começar o seu desfile. Vamos ver como é que ela está chegando. Daí a peruxa com 3.200 componentes, a escola vem grande 23 alas, 8 carros alegóricos O presidente é Luiz Carlos de Oliveira Carnavalesco, você já ouviu, já ouviu a palavra dele, inclusive Albeci Pereira Muita experiência no Rio O enredo não deixe o samba sambar Se o samba sambar, acaba a alegria do carnaval É por isso que a escola está se armando aí Para fazer crítica a tudo que ela considera que está errado No sistema do carnaval Mas sempre muito bem humorada A todo mundo preparado para receber as críticas da Unidos do Peruxa É só saudade e é já disso O dinheiro compre a mim É mal, é mal, é mal E aí, e aí, e aí A pele no ar Alô, isso é o fone E da palavra de bom, bom, de bom Eu sou amigo, eu sou Fazendo o quê? Eu sou agacê Peruxa também vai chegando com carros alegóricos bem grandes O samba da Peruxa começa a ganhar a avenida Aqui no Sambódromo de São Paulo E é hora de ganhar você que está em casa E vai acompanhar a letra na telinha Para poder cantar junto com os puxadores Vamos lá, o samba da Peruxa E aí O meu rock e o 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 rock I met YOU O que é sônico? Pra se ver Depois que o visual Virou o que sinto Vale mudou Pode ver Os gratificados do samba Gente manda de outro Saudade! 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 Se é saudade, deixa de ir Onde creio é o contra Onde creio é o contra Onde é a valida Ojo, ojo, ojo Plim, plim, plim Ei, 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 ei A telinha um arco Desde as boladas de louco De fora, estou aqui, eu fui Fazendo o que? Eu estou já sendo o Oh, 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 oh A telinha um arco Segura a peruça Desde as boladas de louco De fora, estou aqui, eu fui Fazendo o que? Ei, ei E o sol da sedução Melhor, mas pior Quem ganhou Diferente Se eu samba-perno, salvo Há, vem, não fechar Escuta o meu grito de aleta Oi, não é melhor Melhor, mas pior Quem ganhou Diferente Se eu samba-perno, salvo Há, vem, não fechar Escuta o meu grito O chapéu se chegou e a galera lutou 10 nota 10, eu quero é 10 Qual o louco que criou? Quero ouvir, quero ouvir Esse dedo, oh que legal, que legal Se propõe a mostrar O que? Quem não deixa o samba, samba E aí? O prato exala, a porta, a bandeira A velha guarda, a baiana, o fado E aí? O que é bom? O terror O que? A colombina, a bateria, a indelídeus O que é bom? A colombina, a bateria, a indelídeus Oi, vem que tem Refeitos eletrônicos, subversónicos Pra se ver Depois que o visual enlouquecido Vale tudo, pode crer Os cantos indicados do samba Gente, mamba, virou profissão Saudade Saudade Oh, oh, oh E a saudade deixa disso Oh, oh, oh O dinheiro eu compro Oh, oh, oh Minha mulher morre não Oh, oh, oh E aí, galera? A pele no avião Tem que as boladas e com o pôr de fó Estou a meio por ó E aí? O que é bom? 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 Música No ano passado a Perúche perdeu 14 pontos por atraso no início do desfile, motivo Um carro quebrado atrapalhou a passagem do sambista A escola que recebeu a posição ficou irritada e o próprio presidente pediu demissão A vingança da Perúche contra os figores da Liga das Escolas de Samba você está vendo aí na avenida Cicados do Samba, é que nada virou profissão Saudade, é saudade nesse aviso Rede Globo, 30 anos de avenida Carnaval Globeleza, oferecimento Brahma Shope, a número 1 em alegria Fazendo o que? Fazendo o que? E a sua crítica bem humorada às estruturas do carnaval A escola que promete agitar não só a galera na arquibancada Mas também as próprias estruturas do carnaval paulistano A escola que entrega a confiança na fama Segura aí galera, que eu sou a Pé no Samba, que me reza Escuta o meu grito Hoje a Perúche chegou e agarizou É nota 10, eu sou a 10, a 11 com o grupo que não E a vista branca já vai sendo tingida pelas cores da escola Com 17 minutos e 40 segundos de desfile E aí o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos do Perú, Moreno e Lídia. Com uma tremenda responsabilidade, eles trazem a tradição de uma escola que foi a primeira a criar as figuras de mestre-sala e porta-bandeira no Carnaval de São Paulo, importando, digamos assim, a ideia do Rio de Janeiro. Aí, a velha guarda da escola, ao lado do carro de som. Canta aí, canta aí! Fazendo o quê? Fazendo a tradução, melhor nem pior que ninguém E aí? Diferente Seu samba-pé no samba progresso Escuta o meu grito Oi, nem melhor, nem pior, nem pior que ninguém Diferente E aí? E aí? Grupo de puxadores, samba na escola. Comissão de frente da escola, os robôs com a sua coreografia especial. E pedem passagem. Para amassar a empada de críticas que vem atrás. Carro abre alas, manipulações do carnaval. Traz um robô com mais de 10 metros de altura. Os destaques trazem passagem também futuristas. Simbolizam o carnaval do ano 2000. E o cantor, dois bonitos. 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 É a ala na trombeta, gente. Contra os rigores do tempo, os rigores impostos, as escolas de samba no desfile. Na opinião do carnavalesco, que era pra ser uma festa, descompromissada, acaba sendo um compromisso com hora marcada. Olha que coisa bela! E a gente vê aí a ala parabólica do samba, são eles, pseudo-sambistas. Segundo o carnavalesco, eles caem de paraquedas na última hora. Não acompanham o samba, não acompanham o ritmo da escola e acabam atrapalhando o desfile. E a ala na trombeta, escuta o meu grito de alerta. Oi, não é melhor! O melhor é pior que ninguém quer. D-P-T. Seu samba, a perna, o céu é o que eu me impressionar. Escuta o meu grito de alerta. Ai! Hoje a telhude chegou e a galera gringou. 10, 8, 10, eu quero a 10. Só o louco que criou. O quê? Esse grito. Oh, que legal, que legal. Se propõe a mostrar. Quem não deixa o samba, samba. É pesada. A porta bandeira. A velha guarda, a baiana ou a... O que é bom? O que é bom? A bateria em delírio, oi, vem que vem. E eu fiz os eletrônicos, subvenção de luz, pra se ver. Depois que eu me doar, eu me doar, eu me doar, eu me doar. São os bicões da festa. É amigo do presidente da escola, então eu vou desfilar. Aí entra lá e lá vem crítica do carnavalesco em cima. Segundo carro, catolas do samba. É o dinheiro sempre falando mais alto que o samba. Pelo menos é o que diz o enredo da Unibus do Peruxi. Alas, disco de ouro. E logo atrás, a ala dos goleiros. Peruxi, peruxi. Se eu samba, pé no samba, peru de acertar. Escuta o meu grito de alerta. São os catolas do amanhã. Esses detestam samba, mas resolvem curtir uma e vão pra avenida no dia do carnaval. E o primeiro casal de Mestre Sala e Forta Bandeira. Moreno e Lídia. O primeiro casal de Mestre Sala e Forta Bandeira. A gente acompanha o movimento gracioso de Lídia. E o segundo casal de Mestre Sala e Forta Bandeira. A gente acompanha o movimento gracioso de Lídia. E o primeiro casal de Mestre Sala e Forta Bandeira. Estou aqui o pulmão Eu sou a minha sedução A telinha o ar As mulatas de bombom de fora Estou aqui o pulmão Estou aqui o pulmão Eu sou a minha sedução É melhor e pior que ninguém Eu sou a minha sedução É pra te buscar Escutar o meu peito de alerta Você é melhor É melhor nem piorミ É devido Eu sou a minha sedução É pra te buscar Escutar o meu Eu sou a minha sedução É prudorar a gatou Dez, mata, dez, eu quero a dez, o mundo brilhou Porque eu te ganho, senhor, o que é o meu irmão? Que não vai mudar, que não vai mudar, o que é o meu irmão? A colombia, a bateria, a bateria, a bateria, a bateria, a bateria, a bateria Unidos do Perugia E a majestade de mestre sala e porta-bandeira Carnaval, clubeleza Os arlequins lembrando antigos carnavais E o segundo casal de mestre sala e porta-bandeira com a mesma fantasia E aí Estou aqui o puro, estraga a sedução, melhor que pior que ninguém, e eu chamo a pé no chão, a primeira festa, escuta o meu grito de alegria. Rede Globo, 30 anos de avenida. Carnaval Globeleza, oferecimento Brahma Shope, a número 1 em alegria. Peruche tomando conta do sabódromo já a essa altura, de ponta a ponta. E o carro é sonhos de um Pierrot. Enquanto existirem Pierrot, Arlequins e Colombina, a folia do carnaval está garantida. Lindas mulacas, como o de fora diz, o samba enredo da Unidos do Peruxi. E o carro, palhaço do carnaval. Diz o carnavalesco pobre de quem leva o carnaval a sério, mas tem que se submeter às loucuras dos cartolas. No final, acaba ficando com cara de palhaço. Muito telefone celular na avenida. Diz a cada dez, eu quero a dez, eu vou o meu. Esse rei chegou, que legal, que legal. Se propõe a mostrar, que não deixa o samba cantar. É o fim! Neste samba, a folha da bandeira, a velha guarda, a palha não faz. E o bico! O instrumental do samba no carro alegórico. Mostrando os instrumentos de percussão. O carro que também faz uma homenagem à velha guarda da escola. O carro que também faz uma homenagem à velha guarda da escola. Se Suprem em preparadas e anotão. Não temer que balançar! E o bico! E o bico! Que legal da obra! O bico! E o bico! E a babacinha! E o bico! Ao vivo pra todo o Brasil, Unidos do Peruche. Desfile da sétima escola de samba a passar pelo Sambódromo de São Paulo. Escolas de samba do Grupo Especial. Aí vem a crítica à imprensa, a forma como a imprensa cobre o carnaval. Trinta e cinco minutos e meio de desfile. E o carro, tributo à televisão. Crítica também à televisão. Sobrou pra todo mundo na avenida. A ala dos coroados do samba. Na visdão do carnavalesco, aqueles que têm um rei na barriga. Chegam, encostam o carro importado e vão pro desfile. Se eu chamo a pé no chão, eu vim testar e curta o meu grito. Hoje a peruche chegou e a galera cumpriu. E aí? E aí? Na nota 10, eu quero a 10. Eu quero a 10. O que? Eu vou ver o senhor. Oh, que legal, que legal. Se proponho a mostrar. Eu também sou o samba samba. Eu fiz a bola com a bandeira. A pera do acampai é voltar. E aí? Eu fiz a bola com a bandeira. A bateria é feliz. Eu fiz a bola com a bandeira. A bateria é feliz. E aí? E aí? O carro da árvore do carnaval. A árvore que tem que trazer em suas raízes os destaques tradicionais das escolas de samba. Para cada crítica feita pelo carnavalesco, ele lembra a gente de que o carnaval pode ser uma coisa muito simples. Uma homenagem que ele fez à velha guarda com aquele carro cheio de instrumentos musicais. E esse carro da árvore que vai buscar as raízes do samba, as raízes da escola. Música Diferente Se o samba pé no chão é o que nos resta, escuta o meu grito de alerta. Oi, não é melhor? Melhor nem pior que ninguém. Diferente Se o samba pé no chão é o que nos resta, escuta o meu grito de alerta. Hoje a peru te chupou e a galera tocou. E aí? Quero a peru, eu quero a derrubar, eu quero a derrubar, o meu grito de alerta. O que? Esse beijo chegou de levar de legal, o que eu ponho a mostrar. Eu não deixo o samba chamar. A cor da bandeira, a carnaval vai rancar. O delírio da bateria, você acompanhando no carnaval, com beleza. Lá vem Perú te mostrando o seu enredo. A lua abençoando, bonita, a noite, a madrugada de São Paulo, no desfile da peruche. Sem a menor sombra de chuva, pra alegria de todo mundo que tá no sambódromo. E também pra ajudar a deixar essa festa ainda mais bonita. As baianas da escola. A gente sempre lembra um quesito obrigatório, elas têm que estar presentes. Mas são sempre recebidas com muito carinho. Pelos torcedores, pelos sambistas, pelo pessoal que tá nas arquivancadas. E também pelo pessoal que tá em casa. As damas do samba, sempre com fantasias. Sai a rodada. E a gente roda com elas. Esse velho chegou, que legal, que legal. Se propõe a mostrar. Quem não tem, então o samba, samba. Alô, gente! A copa bandeira, a velha porta, a baiana, o papo. E o perro? O perro, a colombeira, a bateria em beleza. O perro, o perro, a colombeira, a bateria em beleza. O perro é que tem. O perro, o perro, o perro, o perro, o perro, o perro. Pra te ver. Depois que o visual virou que sinto. Vale tudo, pode crer. Os recados do samba, cheio de bamba. A ala, símbolo do carnaval. Vem com penas de pavão, lembrando os próprios carnavalescos, que são sempre muito vaidosos. Aí é uma crítica do carnavalesco, a figura dele mesmo, e de seus colegas nas outras escolas. É isso que a gente queria dizer quando falava que tinha sobrado pra todo mundo, não escapou ninguém. E o carro do carnaval. Só pra fazer os carros alegóricos, este ano a peruxa gastou 8 quilômetros de tecido e quase 500 quilos de brocal, glitter, purpurina, pra deixar tudo muito, muito brilhante. O que é o melhor? O melhor, o melhor, o melhor que é pior que ninguém. Seu dele é... Pelo cara, pelo cara! Pelo cara! Seu samba, a perna, o samba é o que não quer ser. Escuta o teu grito, vai! Hoje a perna se chegou, e a galera gritou! Ae! É, nota 10, o teu carnet 10. Como o grupo do grupo, porque... Oh, que legal, que legal, se propõe a buscar, quem não deixa o samba, samba, a roca bandeira, a velha guarda, a baiana, o bairro, o bairro, o bairro, a colombia, a bateria em deus, o bairro, o bairro, a colombia, a bateria em deus. A escola ainda tem direito a 21 minutos, até que ela saia lá na dispersão. E a velha guarda da escola, mais do que nunca homenageada este ano, exaltada pelo carnavalesco, que ataca todos os outros modernismos do carnaval. Vamos para a dispersão, para onde se encaminha também a escola. O repórter Mário Rezende tem a informação. William Bonner, impressionante, a garra desse pessoal da Unidos do Peruche. Faz 22 anos que a escola não ganha, mas aqui ninguém quer deixar a peteca cair. O objetivo é o título máximo do grupo especial das escolas de samba de São Paulo. Realmente, o pessoal sai aqui para a dispersão e não quer que o carnaval acabe. Vamos conversar aqui com uma das diretoras da escola. Você acha que esse ano vai, né? Muito bem, foi bom o desfile? Ótimo, assistiu o vento, caramba. O melhor que estamos usando. O melhor que estamos usando. O senhor aqui vai dar nós. Acho que agora vai dar para recuperar o atraso. Peruche de 10 anos atrás. Não tem para ninguém. Aguarde e verá, tá? Aguarde e verá. Essa vez vem surpresa. Nós viemos dessa vez para fazer um carnaval bonito. O que chama a atenção é a garra dos componentes da Peruche. Está todo mundo com muito samba no pé e vontade de mostrar um carnaval bonito. Todo mundo com um ano borrado. Esse ano nós vamos mudar. Tá bom? Esse ano vocês vão ver o que é o Peruche, a família Peruchense. Que todo ano nós somos Peruches. Esse ano nós vamos ser Peruchó. William Bonner. Aí o recado do São Vista sentindo que a escola foi muito bem na avenida que esse ano tem chance da Peruche acabar com esse jejum de vitórias no carnaval paulistano. Temos aí 45 minutos, quase 46 minutos de desfile. A escola tem direito aí a 19 minutos ainda para terminar o seu desfile no Sampódromo de São Paulo. E como você viu, a escola já está chegando à dispersão. Um desfile dentro do tempo e rápido, foi ágil porque tem 3.200 componentes, a escola. E agora? Não deixe o samba-sambar. Este é o recado da Unidos do Peruche. do desfile pelo grupo especial das escolas de samba de São Paulo. Eu sou a pernação, eu sou o que não já está. Escuta o meu grito de alerta. Oi, não é melhor, melhor nem pior que ninguém. Eu sou a pernação, eu sou o que não já está. Escuta o meu grito de alerta. Oi, hoje é pelo sismão e a galera gringou. Quero a nota 10, eu quero a 10. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Que legal, que legal, que legal. Eu não deixo o samba-sambar. A porta-bandeira, a vela-bala, a baiana não faz. Vamos à dispersão do sambódromo. A informação, de novo, do repórter Mário Rezende. Bem, Bonner, nós estamos com um dos diretores da escola Unidos do Peruche. Na sua opinião, a escola evoluiu bem. Muito bem, graças a Deus. Fez um ótimo desfile. Estamos aí para ir para a cabeça ser um dos campeões. Esse enredo foi bastante original, digamos assim. É um enredo para ganhar carnaval, mesmo com toda essa crítica, toda essa ságea que vocês estão fazendo? Acima de tudo, é um desabafo. É um desabafo e é um enredo para ser campeão. Respeitando todas as comemãs, mas nós vamos ser campeão. Porque tantas cores do carnaval do Peruche. É uma das coisas que chamaram a nossa atenção. Muito colorido. Isso tudo é culpa desse louco, que é o carnavalês, que fez toda essa maravilha, essa união de cores. E a Peruche vai vir na ponta, campeão. Esse enredo é um enredo de escola que quer realmente acabar com o jejum de vitórias, né? Não, é um enredo de brincadeira, brincando, mas contando a verdade. O cientista precisa saber que ele é o mais importante. Não adianta se criar regulamentos, normas, porque é o cientista. Isso é a Peruche, o samba, o pé, o chão. Muito obrigado. E aí está, aqui agora na dispersão, chegando a bateria, arrebentando aqui na dispersão. William Bonas. E a gente acompanha um dos momentos mais bonitos do desfile da Peruche. Esse aí, por exemplo. E aí, a bateria já na dispersão, como informou o repórter Mário Rezende. Tô aqui um pouquinho mais do som dela. Este foi o destino da Unidos do Peruche, Rede Globo, 30 anos de afinida. Carnaval Globeleza. Oferecimento Brahma Shope. A número um em alegria. Não dá pra segurar, para de jeito nenhum. A gente tá na dançada, número um. Não dá pra segurar, para de jeito nenhum. A gente se balança, é número um. A, perna. Não dá pra segurar, para de jeito nenhum. A gente se balança, é número um. Agora a gente vai jogar na rafada. Tentando com a vela, macho. A, número um. A, esquiz, apresenta Banda Mel em ponto de bala. A, esquiz, o quequeou. Pra refrescar o meu amor. Manda bala e um recado, por favor. Me dá bola, pegue o beijo que eu dou. Oh, oh, oh. A, esquiz, o quequeou. Pra refrescar o meu amor. A, esquiz, o quequeu. Pais que signos, a bala, autostra. Insetos? Faça como eu. Acabe com todos usando a linha de produtos Brioline. Moscas, baratas, traças, formigas, cupins, pernilongos. Nunca mais. Nem pensar. Acabe com tudo isso com produtos naturais Brioline. Livre sua família de todos os insetos com segurança e eficiência. Os produtos Brioline você encontra nos principais supermercados. Não perca tempo, compre já. Boca do lixo. Esse nosso casamento foi um negócio. Você sabe disso tanto quanto eu. Uma mulher insatisfeita descobrindo nos braços de um outro homem uma paixão incontrolável. Eu não consigo te largar. Se envolvendo numa trama para matar o próprio marido. Ele vai morrer bêbado e inchado que nem um porco. De Silvio de Abreu. Boca do lixo com Reginaldo Faria. Silvia Pfeiffer. Alexandre Frota. Série Brasileira. Nesta terça, 10 da noite. Globo e você. Tudo a ver. A tela da TV do meu Deus ficou. A gente vai brilhar. A gente vai brilhar. Na Globo e eu.